Estamos de volta ao vivo para toda a região, a gente continua repercutindo aí questões envolvendo eleições 2020, por quê? Desde domingo, candidatos eleitos comemoram os resultados das urnas, mas existem cidades com situação indefinida. Rubens Nakato está imprudente para conversar com a gente ao vivo. O que acontece nos municípios Nakato e conta quais são eles também. Bom dia para você. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Fica aquele ponto de interrogação enorme mesmo, né? Porque nesse caso, na prática, quando um político, um candidato está subjúdice, ele até pode ganhar pelo resultado nas urnas, mas não pode ser considerado oficialmente o prefeito eleito até que o processo dele seja julgado em definitivo pela justiça eleitoral. Nas regiões Oeste e Noroeste e Paulista, são cinco municípios, Mendonça e Uchoa, na região de Rio Preto, Piacatu, na região de Arassatuba e Panorama e Salmourão, aqui na região de Prudente, ainda estão aí com os cargos indefinidos para o executivo municipal mesmo que o candidato tenha sido eleito legitimamente nas urnas. Por que que acontece isso? De acordo com a justiça eleitoral, quando o candidato foi registrar a candidatura, apareceu ali alguma pendência ou um processo que não tinha sido finalizado diante da justiça eleitoral. Então, de acordo com a lei, ele pode concorrer ao pleito, né? Se esse processo não foi julgado antes do início da corrida eleitoral, mas aí sim, se ele foi eleito, se ele teve votos, a situação dele continua aí subjúdice, como é o termo usado para estes casos, né? Agora, claro, há toda uma indefinição, isso pode levar tempo ainda, porque os candidatos podem recorrer de decisões às vezes negativas para eles, então isso tem um tempo hábil aí que a gente sabe como é que funciona a justiça, né? E aí, tem até uma afirmação da própria justiça eleitoral, que se no dia 1º de janeiro, o caso desse candidato, desse prefeito, o vereador não tenha sido finalizado, então ele pode tomar posse, mas depois desse processo ele continua sendo apurado pela justiça. E olha, e no caso, por exemplo, né? Do candidato que foi eleito ser definitivamente impugnado. Bom, vamos lá, o que diz a lei, inclusive o que está no site do ITSE, viu? Se a impugnação da candidatura para prefeito for confirmada em definitivo pela justiça eleitoral após as eleições, assumirá o cargo segundo colocado, contudo, olha só, se o vencedor, com registro cassado, tiver obtido mais de 50% dos votos, serão realizadas novas eleições na forma aí do artigo 224 do Código Eleitoral. Então, nesses municípios aí, o pessoal eleitor vai ter que esperar ainda um pouquinho aí para saber a definição desse resultado das eleições desse ano. Casa Grande. Então, são cinco cidades da região que a gente vai acompanhando e vai atualizando quem está em casa, lembrando que a posse dos prefeitos eleitos será em 1º de janeiro de 2021. Valeu, Anacato, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior.